E no pia eu tô com a gatona E olha que pia antes nós ia só se fosse de carona Hoje independente da zona Sul, Norte, Leste, Oeste nós levou e tira a onda Já se foi os becos de ponta Hoje tem dry e tem Colômbia E na escola da vida em perseverar Os favelado tem diploma Nós é do gueto e pé na porta Mas já teve os pés na lama Só que hoje é pé na merda Calçando tal Sorayama Pra delírio dos comédios Que ria das havaianos Neguinho tá mais pra frente Juntamente a tropa avança Os modelos junto dos drag Se sente na passarela Pois nós passa desfilando As naves pelas favelas E é nessa sensação que várias delas se apegam Por isso faz ligação e busca um rolê na direta Bebê, nós sabe bem o que você quer É dar um pirrão com os maloqueiros Que tem bolso cheio Me diz qual a mulher Que não curte um preto com dinheiro E lá lá no peito Nós sabe bem como é que é Apenas o amor de mãe que é verdadeiro Por isso é marcha no salseiro Tchau pra pêqueiro Paz que vinte e sete metros Dedo do meio Troca gatona no pião Naquele pique maloqueiro Que sofreu na vida Mas que vem cá voltar por cima Tá de trator na descida Com o cabelo da bandida jogado no vento E pro playboy nós é tormento Terrorzinho das patricinha Que brota na roda Sorte pra fumar do colombinha Com os drag, com os time Que toca a situação Bota qualquer ideia pra frente Depois vem com os resumão De lá lá no peito Pau no cu do falador Que nunca botou fé na caminhada e criticou Tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida que eu tô nesse Tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem teresse Deixa vir, tô aqui Vivendo assim, então chama a vida que eu tô nesse Tromba no louco, chapate, tanta bucha Pique cabuloso de fuga da viatura Se gostar do beat, cê aplica que eu dirás pura Vai sair que 4 e 20 é hora de cabura Cê diz que não é playboy, mas não toma Maria mole, aí tru Vê se não forte que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho, quem tem dó é cavaquinho Papal no cusaco de vacilo, tá ligado? É socorro Que a gatona tá me esperando toda perfumada Pecar de tempo é perder tempo com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado e tô tacando macha Mas se tromba o baile cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Falador fala mas não pega Pinote de bigode tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Falador fala mas não pega Pinote de bigode tem que ser eu e ela Diretamente, restante la faca Restante la faca Blue 3, you are Run, run, odios on me You are, you're on memory I gave you love in that blue 3 You are, you're on memory I gave you love in that blue 3 You are, you're on memory I gave you love in that blue 3 I give you love in that blue 3 I gave you love in that blue 3 It was veryacas